Música brasileira é música preta. Isso tem que ser dito. A música brasileira é música preta. E aí, esse fator raça interfere muito no que vai chegar pra você e da forma que vai chegar pra você. Porque tentam pegar esse produto que é preto e jogar com a carinha branquinha bonitinha. Que é o que aconteceu aqui na Bahia, né? Quando começou a aula onda do Axé. O máximo respeito aos artistas que tem do Axé que fazem isso e fazem muito bem. Mas, isso é fato. Pô, rapaz não, eu quero o Axé de branco. Eu, meu primo montou uma banda, foi levar pra uma banda, pô, sonzeira. Levou lá pro cara, o cara ouviu, pô, o som é bom, mas eu quero o Axé de branco. É você que é o vocalista, é você que é o vocalista, porque era ele e uma negona. Não, o cara é cheio de branco. Você acha que só ele ouviu isso? Ah, sem dúvida. E é interessante porque você tá me lembrando um relato do próprio Elvis, né? Do empresário do Elvis, que vem do Little Richard lá, se não me engano. Foi buscar um pra poder fazer. Aí ele falou isso assim, rapaz, se eu achar um branco que cante e dance desse jeito, eu vou ficar rico. E, de qualquer forma, aí, em última análise, concordando com você, eu vejo que, na verdade, a música do mundo é a música preta. É a música preta, velho! Entendeu? E que não reconhece, você não vê no mercado fonográfico realmente um espelho dessa contribuição, né? Não, não tem. E aí você vai também pegar, depois, quando você vai pegar nos estilos, na essência dos estilos, que vem com denúncia. Pô, o próprio samba, velho. Samba é música de denúncia, velho. Tanto que a história do samba-canção, do Noel Rosa, com todo respeito ao Noel Rosa, mas tem um viés. Esse mesmo viés. Porque o Noel já... e a própria formação do samba-canção já vem recheada de uma divisão nessa lógica aí. Sim. De exclusão. Sim. A despeito da qualidade. E depois vem a Bossa Nova, que nada mais é do que uma estilização do samba. Sim, sim. Os caras já estavam fazendo lá, velho. Eu não sei se eu falei isso aqui, mas eu acho que o Paulo Moura fala disso. Que a Bossa Nova foi o advento do racismo na música brasileira. Sim, sim. Porque precisava tocar um samba. Então, vamos deixar esse negócio mais comportadinho aqui. Pô, fizeram obras boas. Gosto do trabalho de Tom Jobim? Gosto. Mas, pô, meu irmão. Dê o Sagoa César e o que é de César, meu irmão. Sacou? Essa música é preta, amigo. Entendeu? Tchau, amigo. Um abraço. Obrigado.